Vamos falar sobre cigarros tradicionais e tabaco aquecido, que todo cardiologista precisa saber. Esses conflitos de interesse. Bom, a proposta, na verdade, que me foi feita quando do convite, era exatamente que pudéssemos fazer uma revisão da literatura e uma análise, como o Antônio disse, é difícil não enveredar por essa área já meio enviesado. Ou você tem que se posicionar.